Alô, alô você, fala aí meus amigos e minhas amigas Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, tô passando aqui pra reforçar um convite pra vocês Que amanhã, dia 28 do 5 de 2022, é o dia do nosso sorteio, hein Então o sorteio é em comemoração aos 200 mil inscritos aqui no nosso Instagram Então se você ainda não participou, vai aqui na nossa página que tem o vídeo oficial do sorteio aí Pra você participar, siga todas as regras lá que vai ser uma live Transmitida aqui no Instagram, arroba GardenSuculentas Às 14h30, tá? Mais conhecido como 12h30, tá bom? E nesse vídeo aqui eu vou mostrar muita coisa bonita pra vocês, tá? E se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, o link do nosso Instagram vai estar aí na descrição E aí você corre no Instagram pra participar, tá? O sorteio é no Instagram porque é em comemoração aos 200 mil inscritos Muito obrigado a todos que estão aqui Não canso de agradecer vocês, inclusive, já chega apertando esse coração aí, tá bom? E olha só esse arranjo, gente, olha só isso aqui Olha isso Que coisa maravilhosa Olha a cor da mão do cidadão, gente Tá feio de ver, não? Vamos chegando aí, pessoal Porque Vou mostrar algumas plantas aqui Hoje Sexta-feira Tá sendo uma Uma temporada atípica aqui na GardenSuculentas Porque antes eram plantas novas somente de quarta-feira Agora é praticamente Não tem um dia exato, assim Tá sempre chegando coisas Então eu vou mostrar umas plantas lindas pra vocês Mas pra você ver tudo tem que ficar até o final Fala, Diogo, beleza? Primeiro de compartilhar com vocês, né, gente Nossas casinhas aí Os kits Algumas pessoas já adquiriram os kits Essa casinha é feita com Material reciclado, né? Olha que top, gente Essa daqui eu coloquei nesse suporte, ó O que vocês acham? Qual é a nota? Qual é a nota? É E aqui ficou bem interessante, pessoal Porque assim, né Eu fiz É É uma coisa artesanal, né? Então eu fiz com a caixa de leite E eu cortei a parte de baixo Então Dentro da casa E aqui embaixo É tudo substrato, tá? E tem furos aqui no vaso Então Olha o tanto de terra O tanto de substrato Olá Saludos desde Venezuela Tudo substrato Então essas plantas aqui, gente É pra elas ficarem com o tempo A coisa mais perfeita do mundo, gente Gostei demais E quem quiser aprender a fazer Essa casinha aqui Depois entra em contato com a gente aí Pra você fazer o curso do Minimundos E aprender a fazer Esse modelinho aqui, tá? Só lembrando que esse é o modelo mais simples Que tem Que é o modelo de partida Depois que você aprende a fazer isso daqui Você vai evoluindo Aí você vai fazendo ela mais detalhada E tudo mais E tudo aquelas coisas Aí tem esse outro modelo aqui também Que esse daqui é o de pôr na parede Que eu ainda não coloquei Saludos desde México Chega apertando o coração aí, gente Porto Rico Chique demais, pessoal Olha que coisa linda, gente Bom Tô fazendo essa live aqui também Porque Prometi pra vocês que essa semana de sorteio Seriam lives diárias E hoje nós fomos viajar Tenta uma música pra turma aí, Cris Tô vendo da Alemanha E sim Hoje a gente foi viajar Buscar algumas meninas aí E eu vou mostrá-las pra vocês Mas eu vou mostrar mais um detalhe Amanhã no sorteio Inclusive, pra quem ainda não viu Daqui a pouco eu vou mostrar As plantas do sorteio aí, tá? Então, como eu disse pra vocês Eu ia fazer lives diárias E cada dia com tema, né? E eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês, pessoal Algumas plantas que chegaram Só que assim No momento que eu tô gravando a live aqui agora São 5 pra 5 da tarde 16 e 56 Elas ainda estão sendo atualizadas no site, tá? Então, ó Eu tô mostrando as plantas aqui Porém, eu não sei se ainda estão no site Mas hoje ainda estarão Algumas plantas são únicas Então, se você quer adquirir uma suculenta top Igual essa carunculata aí, ó Acesse o nosso site Se você tá vendo no YouTube O link tá na descrição Se você tá vendo no Instagram O link tá na bio aí, tá? Depois eu vou deixar nos stories também Beleza? Olha isso aqui, gente Essa carunculata É saúde ou não é? Ó, carunculata Chegou só uma Outra coisa top Que chegou Que só tem uma A Jade Variegato Olha que linda, gente De onde vocês são? Ah Nós somos de Piracicaba, São Paulo Então, se você mora em Piracicaba e região Venha amanhã nos visitar aí, ó Na nossa loja Porque a loja tá bem recheada Olha a rosa aí A loja tá bem recheada E tem muita coisa bonita pra vocês Se você não é de Piracicaba e região Corre comprar no site Porque, assim, é essa disputa de planta, né, gente? Então, vocês estão sabendo aí, ó Essa daqui só tem uma Ó Eu moro em Nova Odessa Pertinho Então venha nos visitar aí Aí, pessoal Tem coisa que nem entra no site direito Por exemplo Nós temos uns kits aqui, ó Que são únicos Olha essa cristata Com essa fabiola Que coisa linda Tem essa daqui Que é a penta de frios Olha que planta maravilhosa, gente Olha o brilho Olha esse kit aqui, ó Esse daqui você só vai encontrar aqui na galha, pessoal E eu com a Manu Vamos escolher a dedo As plantas Olha só isso aqui, gente Que maravilha Então corre Que o negócio é assim, pessoal Crassula Red Pogotá Essa Jade Varegata Está maravilhosa Eu concordo Olha que linda Essa daqui é a cetosa Esqueci o nome agora Vocês enviam para a Teresina Pessoal, entra no site lá Que lá ele vai pedir as informações Caso não vá para a sua cidade Aí você Manda um WhatsApp para a gente Para a gente confirmar certinho Tá bom? Alguns lugares demoram muito para chegar Por isso que às vezes é A gente não consegue atender Não é porque nós não queremos Tá, pessoal? Chegou essas Chris Ryan Gordinhas aqui Coisa mais linda do mundo Olha isso aqui, gente Olha o nível da planta Essa daqui Eu esqueci o nome agora Essa daqui Eu acho que é Iqueveria mexicana Essa planta aqui Fica gigante, viu? Povinata frouxe É isso aí Muito obrigado Suculenta da Laís Só por causa disso, pessoal Sigam Suculenta da Laís lá Porque ela nos ajudou Aqui na live Muito obrigado Ó Iqueveria mexicana Tapíssima Graptovera Debe Olha a cor dessa Debe, gente Bom Então tem essas coisinhas aqui Calma que tem muito mais Plantas únicas Olha esse cacto aqui, pessoal Isso daqui A gente chama de rabo de raposa Mas o rabo de raposa Que a gente sempre conseguiu Ele tem uma flor rosa Olha a flor desse cacto aqui Deixa eu tentar focar para vocês Olha isso Estou ansiosa para o sorteio de amanhã Nós também, pessoal Olha isso, gente Se você ainda não deu o seu like Ou apertou o seu coração Aí aperta Uma que eu tenho na coleção Esse cacto aí só tem um, tá? Quem entrar no site levar, levou E vocês vão ficar discutindo aí mesmo? Olha lá Tá tendo uma discussão ali, pessoal Olha Essa daqui eu tenho na minha coleção E assim, geralmente quando chega Euphorbia globosa Vocês sabem que é uma planta assim média, né? Não é uma coisa tão grande Mas olha Essa globosa, pessoal Só tem uma Olha aqui, ó Dá para ter uma noção, né? Aqui nós não estamos de brincadeira, meus amigos Não estamos de brincadeira com vocês Olha isso aqui, gente Equeveria Esqueci o nome agora Ai, meu Deus do céu Até é tão difícil lembrar o nome Barombold Equeveria Barombold Com essas carúnculas maravilhosas E olha o naipe dessas glauca, gente Deixa eu pegar uma aqui Para vocês verem Olha o naipe dessa glauca Está até gorda, ó Olha que linda Uma mais linda que a outra, gente Glauca top Essa daqui Equeveria de fractens Deixa eu pegar aqui A mais A mais simplesinha A Equeveria de fractens Mais simplesinha É essa daqui, ó Essa planta aqui Ela dá muito bem por folhas, tá, gente? Recomendo muito para vocês Que era a globosa Manu, a globosa já está no site, já? Não Não está no site? Ó, já estou mostrando as plantas O pessoal está querendo Pessoal, calma aí Pessoal que eu estou incluindo, pessoal Está gripado, amor? Estou gripada Hã? Essas duas aqui Como o que? Ó Olha essa embricada Olha essa embricadinha aqui, gente Essa aqui está no pote 13 E aqui ela está na cuia Manu, estão perguntando aqui A Ednalva está perguntando Se envia para o Nordeste João Pessoa Entra em contato com a Cris Porque cada semana muda o frete Aí ela calcula para você certinho Tá bom? Beleza I'm from India Hello Pode mandar mensagem hoje já para a Cris Isso Que amanhã cedo ela responde, tá? Ok Vocês escutaram, pessoal? Pode mandar mensagem para a Cris Que amanhã cedo ela responde Ó Mais uma Barão Bold aqui Essa daqui É uma Gavoids Eu acho que é Celestias Ó Celestias Tem mais uma Debe aqui Essa daqui, pessoal É muito interessante Geralmente Geralmente nós encontramos Essa Equeveria Gavoids Eita Na sua forma Cristata Certo? É muito mais fácil Você encontrar ela na forma Cristata Quer ver, ó Deixa eu mostrar para vocês Ó A gente tem vários aqui Cristatas Tá vendo? E é bem difícil Encontrar a versão dela Normal Que é essa daqui No caso, ó É bem difícil encontrar Mas Por sorte Conseguimos Olha isso Peraí Deixa eu mostrar para vocês Por sorte Conseguimos encontrar algumas, ó Uma cabeça E lá no site Ela está identificada Como Equeveria A Gavoids Estrela Mini Por que a Gavoids Estrela Mini? Porque ela é igual A Gavoids Estrela Só que com a folha menor Tá vendo? Top, né, gente? Vamos falar a verdade Bancada está sendo organizada Se vocês não comprarem No site, pessoal Amanhã vai vir gente aqui Tchau, obrigado Passando Madiba Quem aí gosta de Madiba? Olha isso aqui, gente Equeveria é Madiba Colônia Não estamos para brincadeira Tô tentando lembrar O nome dessa crássula Aqui, ó Quem sabe aí? Não tô lembrando, pessoal Eu tá na ponta da língua Comenta aí pra mim Quem souber Olha que top, gente Que lindo que tá isso aqui Só veio dois vasos desse, tá? Vocês querem ver mais, pessoal? Ou tá chato? Sei que não tá Mas eu tô perguntando Só por curiosidade Uma coisa top Que chegou, gente Que nunca chegou Qual é a regra do sorteio? O post tá aqui na Rombopilosa Muito obrigado Muito obrigado Beta Betânia Betânia Gisele É isso mesmo Betânia Gisele Não Betânia Gisele perguntou do sorteio Folhas Flores CB Sigam folhas Flores CB Ó Crássula Rombopilosa Linda demais Olha isso aqui, pessoal Isso daqui É o famoso Eu acho que é uma CD Véria Parece o Cédo Brasil Mas ainda não conseguimos Identificar Tá caindo, gente Primeira vez na estufa Olha o nível Dessa planta Volta Desculpa aí, gente Dá uma travada aí Porque tá caindo a internet Mas Eu abri a janela ali Do moda E eu acho que vai funcionar Olha isso daqui, gente Vai dar flores Travou, mas voltou Olha o nível Que topíssimo Rosa Não põe nível, por favor Que eu não vou mais poder ir lá Porque a internet tá travando ali Obrigado Rosa tá salvando eu Aí, pessoal Outra coisa que chegou aí Maravilhosa Magnífica Equeveria Suion Equeveria Suion Amanhã Sabadão Estaremos abertos Aqui das nove À uma, tá Das nove Às treze Venha nos visitar aí Se você mora na região De Pracicaba Que você vai poder ver Essas plantas aqui Pessoalmente, né Nada melhor do que você Poder pegá-las Pessoalmente Você já leva Elas bonitinhas Essa daqui, pessoal É uma espécie De onze horas Ela dá bastante flor Várias vezes no ano E ela tem uma flor rosa Muito linda Estão conseguindo ver bem? A imagem tá pegando bem Pra vocês? Sei que não apertou o like ainda Deixa um like aí Pra nós Qual que você tá procurando, Rosa? Não Eu tô só Vendo se a minha organização Tá boa Tá chique, Rosa Top O que vocês acham, pessoal? Rosa tá pedindo a nota Pra organização dela De zero a dez De zero a dez, onze Tá bom, Rosa? Tá ótimo Ó Grape Toveria McDougall Olha isso aqui, gente Mil, Rosa Organização sua Grape Toveria McDougall Doze Olha ela aí Ih A Paula chegou aí, pessoal Tá Boa tarde Boa tarde Vem pegar a encomenda Ó Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês Olha isso aqui, pessoal Que eu esqueci o nome agora Bom, gente Acho que é isso, né? A turma tá atualizando o site Chegou Gilas Chegaram, né? Gilas Echeveria Memory Tacitos Belos Olha esse, né? Esse aqui Que top Beleza? Essas aqui são só algumas Echeveria Orion E Colônia Dá pra ter uma noção aí, pessoal? Olha isso aqui Echeveria Orion E Colônia Frida Kahlo Não precisa nem escolher, né, pessoal? Cadê a orelha de Shrek? Orelha de Shrek Nós temos essa aqui, ó Que não é orelha de Shrek comum Essa daqui É a Lady Fingers Que ela é a orelha de Shrek Mais fininha Tá lá no site também, gente Gostou dessa daí, Paulo? Maravilhosa E essa daqui, então? É a mesma É a mesma Só que essa daqui Só que essa daqui Tá um pouquinho maior Olha isso aqui, gente Colar de princesa É a mesma Só que essa daqui Tá um pouquinho maior, né? Bom, gente Então É... Ó, deixa eu mostrar uma aqui Que chegou Mas já foi vendida Por isso que eu falo pra vocês, gente Tem que ser rápido no gatilho aí Porque o negócio vai embora Ó, isso aqui já é tudo pedido Olha essa encomenda aqui, gente Isso daqui é a Echeveria Barton Pink Cristata, colônia Olha o tamanho dessa colônia Olha a minha mão aqui perto Olha isso Que maravilha Ó, isso aqui é tudo pedidinho Que foram separados hoje Segunda-feira eles estão partindo Para sua casa nova, ó Aqui, para quem nunca comprou Pela internet como funciona Olha aqui, ó A gente tira do vaso Deixa secar o torrão Nós não enviamos com raízes nuas, tá, pessoal? Diferente da maioria do pessoal que envia Nós enviamos o torrão inteiro assim, ó Porque quando chegar aí na sua casa Você vai plantar Ela vai continuar crescendo Salve, Diô Ela vai continuar... Depois eu dou um salve aí mais tarde, Diô Ela vai continuar crescendo, tá? Aí a gente deixa secar E embala dessa maneira aqui, ó Bonitinha E buenas Aqui ainda não está finalizado o embrulho, tá? Depois a gente coloca mais um papel Para travar aqui Beleza? Bom, gente Então, ó Só lembrando Amanhã Às 14h30 Mais conhecido como Duas e meia Ó Deixa eu mostrar mais um Espero vocês na live aí do sorteio Vocês vão vir, gente? Comente aí pra mim Sabadão, hein? Ó, isso daqui é tudo Pedido que já está secando Para ser enviado Olha essa crássula aqui É bem bonita, né, gente? Top Então é isso aí Só lembrando do nosso sorteio Vai ser uma caixa De suculentas De pote 11 Tá? Com 10 suculentas Uma caixa de pote 6 Uma surpresa, né? Que vocês vão ver só na hora De um produto que a gente vai lançar 200 reais de vale-compra No nosso site Uma planta cristata Que é uma planta Que inclusive eu não tenho Na minha coleção Que é uma Equeveria Golden Glow Cristata Então Vai ser Todos os sorteios Serão através Do post oficial Que está no nosso Instagram Se você está vendo Esse vídeo no YouTube Corre lá no Instagram Nosso da Guards O link vai estar aí embaixo Segue lá no Instagram Procure o vídeo oficial Do sorteio Que está a Manu na capa Assim segurando o papel Siga as regras Que é muito simples Curtir o post Seguir a página E marcar um amigo Nos comentários Muito simples E até amanhã 14h30 aí Mais conhecido Como 12h30 na live Tá bom? Olha que céu, gente Parece pintura, né? Isso aí, meus amigos Deus abençoe Nossas vidas Quem quiser comprar Suculenta O link está lá na bio Depois eu vou postar Mais fotos nos stories Para vocês Valeu, gente Ah, e mandem sugestões Ah, tive uma ideia aqui Vou abrir uma caixa De perguntas aí Nos stories Mande sugestões De temas para live Porque a gente não vai fazer Simplesmente uma live Sorteando Só sorteando, né? É... Nós vamos fazer uma live Com tema Então vamos plantar um arranjo Falar sobre algum assunto Relacionado a suculentes Vocês que vão dizer aí Para nós, tá bom? Espero vocês amanhã Até 12h30 É nóis E quem mora na região Espero você amanhã cedo Que estaremos aqui na loja Valeu, meus amigos!